rapaz eu sou muito católico muito católico quem é o seu deus a quem você de fato está servindo nós estamos parados em uma planície gente me dá tristeza quando eu vejo certas obras de igreja que não vai pra frente porque as pessoas se detêm com coisa pequena ah mas como briga ai sujeito está tão chateado com você um dia uma moça chegou pra mim uma benfeitora nossa eu estou muito magoada com o senhor aí tá porque só foi na casa de fulano não foi na minha escuta minha filha o que que eu tinha que fazer na sua casa graças a deus não sou casado não tem sogra não tem fim na casa da minha mãe eu vou uma vez por ano quando dá eu não vou nessa agora que eu não vou mesmo mas não a pessoa faz uma coisa já quer receber ah agora já quer receber os elogios certos encontros é um espetáculo eu gosto de ir pra rir que o sujeito antes de fazer a palestra dele ele se apresenta ele fica meia hora falando quem é ele não e eles marcam um dia eu fui pegar num lugar eles me deram um folheto tinha tudo marcado até lá fulano apresentação do padre cinco minutos falei que hora que eu posso ir no banheiro ver aí no calendário não porque isso parece aqueles movimentos antigos da igreja por exemplo fazia o encontro de casais aí fazia o encontro de casais convertia trinta casais aí não tinha o que fazer com esses casais aí tinha que pôr esses trinta no próximo encontro de casais aí o próximo encontro pra vinte casais já tinha sessenta casais na equipe aí aqueles vinte convertiam o próximo já tinha oitenta aí tinha que começar a inventar serviço pra eles equipe de apoio, equipe de recepção, equipe disso, equipe de alavanca equipe pra levar da cozinha a água, equipe pra trazer a água equipe pra servir a água gelada, equipe pra servir a água quente equipe pra fazer isso, equipe pra fazer aquilo e faz reunião, reunião, reunião leva um mês, dois fazendo reunião equipe faz isso e aí no final do encontro começa a apresentar eles, eles choram sabe quem cozinhou pra você? foi esse doutor aqui aí entra o doutor humilde lá que emoção aonde estão os frutos?